e será que vou pegar a tempo e de novo no canal da luz corre vamos vamos não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like e o comentário vamos lá se inscreva no canal deixe o comentário deixe aquele like e ative o sininho para receber as notificações do vídeo novo canal da luz oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim comigo tá tudo bem é você que é novo aí já convido você a se inscrever no canal né é assiste esse vídeo vou estar trazendo uma receitinha hoje é assista o vídeo até o final para ver o que vai estar acontecendo é deixe um comentário aí para mim saber que você teve aí é e deixe um joinha né assista os anúncio também para me ajudar e hoje vou estar fazendo uma receitinha com a pitaia uma fruta bem linda né rosada olha que linda vamos ver por dentro né olha bem linda mesmo é a primeira vez que eu vou fazer uma receitinha com a pitaia Eu vou estar provando também Porque Não sei que gosto tem Hoje eu vou descobrir Que gosto ela tem E vou estar fazendo uma receitinha E eu acho muito linda mesmo Eu fazia tempo que eu queria Comprar uma pitaia pra mim Estar fazendo uma receitinha Pra mim estar provando ela Ver como é que ela é Aí eu ganhei De uma irmã da igreja Obrigada minha irmã Eulália Obrigada por esse presente Ganhei lá na igreja uma pitaia Olha só que maravilha Eu acho ela muito linda, muito maravilhosa E hoje eu vou estar fazendo um vídeo Convido a você a acompanhar Acompanhe até o final Que eu vou estar mostrando o que eu vou fazer Com a pitaia Eu já lavei Eu já lavei bem ela Eu vou estar tirando Nessas cabinhas que tem Parece umas escamas Vou estar tirando aqui Tirar só ali as pontinhas Porque a casca eu vou estar aproveitando Hoje eu vou estar fazendo uma geleia Geleia da pitaia Aí eu vou Vamos cortar ela Nossa, bem vermelhinha Bem vermelhinha Nossa, que coisa mais linda Olha Coisa mais linda, né A cor dela É um rosado assim Linda, linda, linda mesmo Olha só pessoal Que linda Essa fruta pitaia Olha só Olha só Aqui a casca, né Aqui eu tirei Tirei só as caminhas ali As pontinhas que tinha Aí aqui a fruta dentro Nossa, que linda Olha que linda Eu estou muito admirada Assim, porque eu assistia Só no vídeo, né E hoje conhecendo É a fruta por dentro, né Ontem eu ganhei da irmã Ela na igreja Ela tem um pezinho Na casa dela E ela trouxe pra mim Lembrou de mim, né E trouxe uma pitaia pra mim Aí Hoje conhecendo Olha Por dentro Que coisa mais linda Eu estou muito admirada Com essa fruta Muito admirada mesmo Aí eu vou estar provando Vou provar um pedacinho E vou falar pra vocês Se eu gostei do sabor Como é que ela é, né Aí eu vou estar fazendo A geleia Dessa parte aqui de dentro Da fruta Tá bom? Convido pra acompanhar Até o final do vídeo Vou tirar um pedacinho Pra mim provar Olha Eu estou louca Pra provar Essa pitaia Vou descascar ela Tirar a casquinha É bem facinho, né É só puxar ela Sai a casquinha Ó Saiu a casquinha, né Essa eu vou estar guardando Vou estar fazendo uma recetinha Com a casca Não vi outro O próximo vídeo, né E agora vou estar provando A fruta Meu Jesus Olha só Que coisa mais boa Obrigada, Deus Opa Que gostosa Parece que conhece Kiwi Parece Kiwi Por causa da Ela é um pouquinho Menos doce O Kiwi É mais doce Ela é um pouquinho Sem doce Mas daí tem aquelas Sementinha dentro E você mastiga Parece aquele Kiwi Aprovada essa fruta Que delícia Obrigada por esse momento Irmã Eulália Deus abençoe A senhora Viu que esse pé Flua Que tem bastante frutos Na próxima Na próxima vez Que ele for Florescer Que maravilhosa Que maravilhosa Muito linda mesmo Até dói fazer a recetinha com ela Mas vamos fazer a recetinha Que se ela é gostosa Assim Imaginem a geleia Como é que vai ficar Nessa geleia Vamos Tá picando aqui Tem que guardar um pedacinho Pra Laura também Ela tá na escola Aí quando ela voltar Ela vai provar também Olha só Bem facinho de tirar a casca Dá uma tatela E colocar a casca Junto na geleia Mas ela é mais Durinha um pouquinho Vou fazer outra Outra receitinha com ela Nossa Que linda Muito linda mesmo Dei a rosadinha Olha só Muito linda essa fruta Aí eu vou tá picando Os pedacinhos Assim Ela como a vitória Vai dar um pouquinho Mas já vai dar Pra gente estar provando E fazendo aquela geleia Que vai ficar Eu vou fazer tudo Com os pedacinhos Vai dar uma geleia Maravilhosa Nunca fiz Mas tenho certeza Que vai ficar Muito gostosa Essa geleia Tá picando os pedacinhos Assim né Grandinho É isso daí Eu vou picar tudo ela E já vamos estar Preparando essa Essa geleia Então aqui pessoal Eu já piquei Uma pitaia né É só comi um pedacinho Ali Tirei uns três pedacinhos Pra minha filha Estar provando É Meu filho já provou Um pedacinho Também gostou muito Aí Tirei uns pedacinhos Ali pra minha filha Quando vim da escola Estar provando É meu esposo também né E aí eu vou colocar Aqui na panela Essa fruta maravilhosa E que ela fica Com a mão rosada Ela pinge a mão Acho bem bonita a mão Aqui Eu tô colocando 100ml de água Né Eu tô indo Colocando assim A minha medida mesmo né Que eu acho que assim Vai dar certo 100ml de água E mais 100g de açúcar Deu quase uma xícara pequena Assim equivalente Mais 7 colheres de açúcar Né Que vai dar aqui Eu tô colocando assim Eu não quero Também muito doce Vamos ver como é Que vai ficar né E aí Eu vou estar espremendo O suco Ela tem um limãozinho Pequenininho Eu vou estar partindo Ele no meio E espremendo a metade Metade desse limãozinho Aqui Aí vai dar bem pouquinho O suco né Pra colocar aqui Nesse preparo Aqui a casca Eu vou estar aguardando Pra fazer Eu vou fazer Uma receitinha Com ela também Pra frente Vocês vão estar assistindo Que eu vou fazer Com essa casca Vou deixar Cozinhando aqui Ela tá coberta De água Né Eu cobri de água Coloquei o açúcar ali Vou colocar o suco Também do limão ali Então aqui Já começou a ferver Aí eu vou estar Colocando aqui O suco do limão Ela deu umas duas colheres É um meio limão assim Que eu Que eu exprimi Deu umas duas colheres De Do suco do limão Aí eu já coloquei aqui Vou estar mexendo Ele já começou A ferver ali Aí Quando ela estiver Apurando um pouquinho Ali Eu já volto Pra mostrar pra vocês Como que está ficando Tá bom Acompanhe até o final Aí o vídeo E vocês vão ver Eu provando Essa delícia Dessa receita Olha Eu vim mostrar aqui pra vocês Que já está apurando A geleia aqui Já está bem Já está Quase lá Olha Olha Fica ainda uns pedacinhos Esses pedacinhos Que fica gostoso Olha Parece igual Aquela geleia De melancia Que a gente faz Fica os pedacinhos Fica gostoso Maravilhoso Olha aqui Já estou apurando Ela Agora que tem que cuidar Cuidar pra não queimar Não passar do ponto Já coloquei em fogo baixo Que ela já está Está apurando ela Aí está quase pronto Vai dar Vai dar pra nós Comer uma geleia Com um pão Que caseiro Que olha Você dá água na boca Meu cheirinho Gostoso Maravilhoso Aí Deixe no comentário Que você está achando Está achando Dessa receitinha Quero deixar Meu abraço Muito obrigada A todos vocês Que sempre estão Me acompanhando Me apoiando Muito obrigada Eu fico muito feliz Com os comentários Carinhosos De cada um de vocês Se você que é novo Chegou aí Está conhecendo agora Esse canal Se você gostou Deixe sua inscrição Se inscreva Deixe seu comentário Se você está respondendo Se você tem canal Também Eu vou estar retribuindo Sua visita Deixe seu jornal Também Ó Ficando Fazia tempo que eu queria Fazer uma receitinha Aí como eu ganhei Essa pitaya Da irmã Aí eu não podia Perder essa oportunidade Né Já vou fazer Aproveitar E fazer Uma receitinha Né Também A gente vai estar Aproveitando A geleia Né Que já está pronto Deixar esfriar Um pouquinho Aqui na Na panela Aí já está pronta Nossa Nossa geleia Então aqui Eu vim mais de pertinho Para mostrar Né Como que ela Ela ficou Olha Ela fica tão bonita A cor dela E ela fica assim Ó Ela fica Ela quase desmanchou Os pedacinhos ali Mas ainda encontra Pedacinhos ali Eu gosto Quando fica os pedacinhos assim Né Ficou alguns pedacinhos É Então Olha Ela ficou Maravilhosa Eu vou estar Deixando ela esfriar aqui E vou estar Voltando E provando Para ver Como é que ficou Essa geleia Muito linda mesmo Vou estar colocando Essa tacinha Vamos ver Vai dar uma tacinha Olha Uma tacinha Bem certinha De geleia Coisa fofa Está mostrando De pertinho Aqui Como que Deu uma tacinha Bem certinha Parece que Acho que é a medida Bem certinha Uma pitaia Deu uma tacinha De geleia Pois é Marlinda Ela ficou Nossa Meu Deus Que maravilha Olha aqui Vou mostrar De pertinho Aqui Olha Deu uma tacinha Olha o tamanho Deu uma tacinha Bem na medida Certinha Aqui Uma fruta Como eu mostrei Deu uma Uma tacinha De geleia Olha que coisa Mais linda Mas eu vou estar Provando Então é isso Daí Pessoal Muito obrigada Viu por você Estar acompanhando Até o final Eu vou estar Provando Essa geleia Eu vou falar Como é que Como é que ficou Se eu gostei Da geleia Eu agradeço A todos Quero estar deixando Um abraço Agradecendo o carinho De todos vocês Não saia Sem deixar Um like Para mim Sem deixar O teu comentário Também Deixa o teu comentário Para mim Saber o que você Teve aí Tá bom Eu vou estar Provando Espero que vocês Tenham gostado Dessa receitinha Que vocês Tenham aprendido Também Porque É a primeira vez Que Eu provo Uma pitaia Só conhecia Por vídeo Não conhecia Assim É a primeira vez Que eu Assisti Conheci A pitaia Foi através De um vídeo No canal Da Cássia Ternura Obrigada Viu amiga Eu amei conhecer Essa fruta E Hoje Eu Tive o prazer De conhecer A fruta De perto Mesmo E poder estar Provando a fruta Gostei Do sabor dela Primeira vez Que estou fazendo Uma receitinha Também Com essa pitaia Uma geleia Que eu vou estar Provando Ver como é que ficou Então vamos lá Nossa Que saborosa Vou provar Mais uma coleiradinha Aqui Ela fica Aquela 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 sementinha Estralando Nos dedos Gostei Dá pra comer Pura mesmo Como doce Depois do almoço Da janta Mas eu vou estar Eu vou estar passando No pão também Pra mim comer Com o pão Pra ver como é que fica Deve ficar muito bom Mesmo Mas eu gostei Gostei mesmo Do sabor Da geleia Ele ficou No doce Que eu gosto Não gosto Muito doce Ele ficou Do jeito mesmo Muito Saboroso mesmo Essa fruta Essa geleia Agradeço A todos De coração Agradeço A pessoa A irmã Eulália Que me deu Essa fruta Essa pitaia Que eu queria Tanto conhecer E agora Já sei Qual que é o sabor Tudo Muito maravilhoso Mesmo Gostei mesmo Uma maravilha Então tá bom Agradeço A todos Que Deus possa Pensar grandemente A vida De cada um De vocês E até o próximo Vídeo Tchau